Nesse vídeo nós vamos conhecer o Vombate. O Vombate é chamado de Vombate no Brasil e conhecido por Fascolomo em Portugal. É um animal marsupial originário da Austrália. Os Fascolomos pertencem à família Vombatidae. São quadrúpedes atarracados com aproximadamente 1 metro de comprimento com uma cauda curta e grossa. São encontrados em áreas florestais, montanhosas e em charmecas do sul da Austrália. Incluindo a Tasmânia, bem como uma faixa isolada de cerca de 300 hectares no National Park Aping Forest. Localizado no centro do estado de Queensland. Os Fascolomos cavam sistemas de tocas e túneis com seus dentes incisivos semelhantes aos dos roedores e com suas poderosas garras. Uma adaptação distinta dos Vombates em relação a outros marsupiais é o fato de a abertura de sua bolsa ser virada para trás. Assim não há problema de cair terra sobre o filhote enquanto a fêmea escava. Apesar de seus hábitos crepusculares e noturnos, os Fascolomos também se aventuram em dias nublados ou frios. Dificilmente são vistos, mas deixam ampla evidência de sua passagem ao passarem cercas, além de seus característicos cubinhos de fezes. Os Vombates são herbívoros. Sua dieta consiste principalmente em gramíneas, ciperáceas, ervas, cascas de árvores e raízes. Seus dentes incisivos se parecem com os dos roedores placentários, ratos, camundongos, toupeiras e etc. Sendo adaptados para roer vegetação resistente. Tal como vários outros herbívoros mamíferos, eles têm um grande diastema entre os incisivos e os pré-molares, que são relativamente simples. A coloração dos Fascolomos pode variar da cor areia ou marrom ou do cinza ao preto. Todas as três espécies conhecidas de Vombate medem cerca de 1 metro e pesam entre 20 a 35 quilos. Os Vombates fêmeas dão à luz a um único filhote na primavera, após o período de gestação que, como todo marzupial, pode variar. No caso do Vombate, 20 a 21 dias. Eles têm uma bolsa marzupial bem desenvolvida, que o filhote abandona após cerca de 6 a 7 meses. Os Vombates são desmamados após os 15 meses e chegam à maturação sexual aos 18 meses de idade. E por enquanto é só pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.